Se a gente tivesse subido lá, a gente já pegou eles, mas eles estão parados lá. É, eles estão ali lá em cima mesmo. Sim, estão ali em cima. Olha lá, dá pra ver os caras parados lá em cima. Meu Deus. Meu Deus. Que nada, passei certinho. Aham. Aí, agora a gente vai ver o que aconteceu, cara. É, tem um cara ali sendo abordado. Eu sei, por isso mesmo que eu tava querendo ir embora daqui logo, cara. Tome mais cuidado pra liberar, liberar, liberar. Tá bom. Obrigado, obrigado, boa noite. Tem mais alguém ou não? Não, por enquanto eu não achei ninguém. Vamos subindo aí. Beleza. É estranho, acho que eu vi mais gente aí. Vamos subir aí, cara. Deve ter mais aí. Bora acompanhar eles lá? Sim. Pediu ajuda, né? Vamos, vamos junto. Bora lá, bora lá. Mas eu acho que deve ter gente lá sim. Foda essas viaturas quebradas, velho. Não dá pra acusertar elas. Não dá pra acusar. Ah, que parou aí? Come... Deixa eu comer uma parada aqui, acho que eu já tenho aqui no inventário, velho. Tô de passageiro aqui, até esqueci, posso comer aqui, uma rosquinha de policial, tá ligado? Sabe o que eu tô comendo aqui, velho? O que? A rosquinha de policial Aquela rosquinha, boa Vou verificar aqui, achamos um suspeito ali, a gente se foi Falou que tava querendo ir embora, que achou que era perigoso aqui Achou que era perigoso, porque que veio aqui, né? Vou deixar ele pelo outro lado aqui, né? Os caras podem ter se dividido Opa! Tem um roubo em andamento aí Agora sim, agora a gente tem que ir atrás dos caras Marca pra mim, Stronda Vai, Sand Shores, né? Olha a marcação do caralho Ué, eu tô marcando lá e não aparece pra você no GPS Aí, foi agora É na mercearia lá, cara Agora sim, agora é ação, hein? Alguém tá roubando a loja lá no Sand Shores, lá, cara O combustível tá um caralho, mano Ih, rapaz, rápido aí Nossa Passei pra estender alguma coisa muito rápido, mano Caralho Mas quando é canário, é cachorro latindo Vai reto, vai reto, vai reto Fica, fixa esse carro, cara Mesmo lugar, mesmo lugar O roubo acabou Não, vamos indo lá, hein Vamos indo lá Tem que estar quase chegando Aí, aí Cadê o melhante? Deve estar mais pra frente, eu acho, hein Será? Ah, porra Malandro, até volando pra carregar as paradas aqui Ah, tem um carro abandonado aqui Pode ser usado por eles Ele aí, ele aí Ah, corre, 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 corre Pega, pega, pega Vai, vai chegando perto Vai chegando perto Que eu falo pra ele encostar Encosta, encosta, encosta Vai, vai Encosta, rapaz, encosta Cacete Calma, calma, calma Boa noite Polícia Eu, eu, eu reparei Levanta a mão aí, levanta a mão Polícia, mão na cabeça Mão na cabeça Posso ver o que aconteceu, policial? O senhor que assaltou a loja Assaltei o que, rapaz? Eu tenho nota fiscal aqui Comprei as despesas Que que é isso, cara? Eu quero saber Eu quero ver Eu quero Anotei Toma Toma Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Ele fica no cupom No cupom Calma, calma, eu vou ver esse cara Deixa eu dar uma olhada Nessa placa Pode registrar o que você quiser, cara Eu tenho nada aqui não, bicho Só Tô voltando pra casa Busca 668 Busca 668 Tem, tem Muito 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 desculpa mesmo, mas nós temos só uma advertência de ser mais cuidado com a sua cidade. A gente achou ser muito suspeito por uma novidade alta, numa cidade que foi recentemente me empolgada. Eu vi as notícias, eu vi as notícias. Tem que me dar mais ar aí porque a gente pode achar qualquer um pode suspeito. Tá bom, obrigado. Posso baixar minha mão? Pode, pode. Obrigado. Não, não, não. Usa o 105-100. Consciência. Caraca, o certo é esse carro, meu Deus do céu. Essa porra. Uma ocorrência na academia. Na academia. Academia? Na academia. Na academia. Marquei lá. Marquei lá. Minha mãe do céu. Que que foi isso? Arquias. Que que foi isso? Quis que que foi isso? E aí, policial tudo bem? Nossa, aí eu caí. Puta que pariu! Por que que eu cai? Save Connection Time Out After 15 Secondos Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo Se inscreve no canal, sei que tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito no canal Então se inscreve aí se você está gostando lógico da série Valeu e falou!